de Walter Hugo Mãe, contra mim. Com o tempo, à roda das saias, sem muito mais do que espaço, numa vastidão de quintal, escadarias e quartos gigantes, mais me pareceram as palavras-brinquedos. Julgo que, por ficar alerta, maturar a hipótese de morrer como o meu irmão, ou ser levado, colocado à míngua sem saber ou poder voltar aos cuidados da família, acabei por atentar nas palavras para sobreviver. Entendi que denunciavam tudo, antecipavam acontecimentos, eram prescientes, não só recuperavam a pertinência do que passou, como fabricavam o que viria e milagravam vida. Escutavam o que os meus pais diziam como se pudessem criar a mais elaborada coisa simplesmente por sua pronúncia. Enquanto menino, nessa primeira idade, estaria bastado com qualquer declaração de mimo, qualquer expressão dessa poética coisa de amar. Sem saber ainda escrever, eu listava as minhas palavras no pensamento e pedia à minha mãe que me repetisse as que esquecia. Não entendia ou queria ouvir como se as pudesse colher de novo, frutos da bela árvore que era a minha mãe. Frutos ou brinquedos. Meus melhores, fiéis e menos incorruptíveis brinquedos. Por ser tão menino e à deriva, era admitido na presença das melhores conversas. Diziam que era só um santinho, não entendia nada. Não saberia nada. Assim como me adormeciam no colo aos sedões de visita à casa dos meus avós, e eu demorava a adormecer por buscar nas vossas palavras mais exuberantes e assuntos incríveis que criavam no meu pensamento e na minha vida aquilo que até então não existira. As palavras eram joias. Ouvir as minhas tias à conversa era apanhar dinheiro que lhes caía boca fora. Eu só descia ao sono por exaustão. Nunca por ser rico o suficiente. Era comum que ouvisse as conversas, esperasse tímido para ficar sozinho com a minha mãe e perguntasse que era isto ou aquilo. O que era Bétula, Desmaiar, Península, Tagarela, Posterior, Esmorrar ou Livraria.